Olá, hoje vamos ensinar como gravar a tela do seu celular e configurar o Aze Screen Record. Instalação. O Aze Screen Record é um aplicativo que contém ótimas ferramentas para gravar a tela do seu celular. E para baixarmos o aplicativo, vamos pesquisar o Aze Screen Record e instalar a partir da loja de aplicativos. Como configurar categoria de vídeo. Antes de começar a gravar a tela do seu celular, é bem importante configurar o gravador para evitar problemas em seu vídeo. Então, indo em configurações na categoria vídeo, você pode ajustar algumas coisas, como a quantidade, onde você pode deixar a resolução até HD e ajustar a taxa de quadros em até 60 frames por segundo em seu vídeo. Você também pode permitir que o Aze Screen grave seu áudio do seu celular. Mas lembrando que, infelizmente, alguns celulares não possuem gravador interno, por conta de sua política de segurança integrada ao próprio dispositivo. E, por fim, em diretório de saída, onde você pode escolher a pasta onde seu vídeo será armazenado. Escolher gravar o áudio interno ou externo do seu dispositivo em fonte de áudio. Agora indo para opções de controle, existem ferramentas úteis para evitar interrupções durante a gravação de vídeos em sua tela. Como, por exemplo, ocultar a janela de gravação ao gravar. Que ativando essa opção, é uma forma de evitar que essa pequena bolinha em sua tela fique atrapalhando durante as gravações. Então agora, sempre que iniciar uma gravação, para pausar ou encerrar, você pode ir através da barra de mensagem de seu celular. Uma outra opção é usar o botão mágico. E, para usá-lo, é da seguinte forma. Ao tocar na área superior à direita da tela, irá pausar ou retomar. E, tocando duas vezes na tela, irá parar. Você também pode escolher outras formas de interromper sua gravação e opções de interrupção. E desativar notificações, depois de fazer captura de tela. E, por fim, em caixa de ferramenta de gravação, existem algumas ferramentas a mais que você pode ativar. Como, por exemplo, captura de tela, câmera, pincel para desenhar na tela, colocar um logotipo ou texto em sua tela e mostrar seus toques na tela. E, para iniciar uma gravação, é só clicar na bolinha ou ir na barra de mensagem e selecionar o botão de gravar para iniciar a sua gravação de tela. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e acesse essa playlist para mais vídeos. Tchau.